Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Scarlet Apelhona. Hoje tá tudo fora do normal. Primeiro, vamos com o horário. Que horas são, produção? 6h30 da noite, horário que a Scarlet tá postando vídeo no YouTube e tem algo de errado aí. Sim, pra quem não sabe, o meu horário de postar vídeo no YouTube sempre é 5 horas. Só que não é todo dia que a gente faz o que a gente quer, como eu já disse. Então, como eu não sou obrigada a ninguém mandar essa raba, hoje eu postei 6h30. E agora vamos para a segunda observação. Eu não tô com minha roupa de costume. Sim, gente, hoje eu tô fantasiada de gnome, porque hoje eu tô afim de comer muito cogumelo pela partida. E é isso, tamo junto, é nóis. E agora, como de costume, não deixa de se inscrever no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, deixa o seu like e o comentário você deixa por último. E vamos de desafio da semana. O Vinícius me desafiou a ficar a partida toda de carro. Óbvio, Vinícius, que eu vou aceitar o seu desafio. Inclusive, já amei, vai ser um dos maiores desafios que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que eu vou matar todo mundo de carro. Se tem uma coisa nesse jogo que eu sou boa, é matar no soco, matar de carro e matar com a WM, então vamos nessa. Então vamos nessa. Óbvio que eu vou colocar aqui uma partida ranqueada. Dessa vez eu vou colocar um duo de novo, porque eu tô gostando muito de jogar solo versus duo. Porque se a gente gosta de matar um cara, imagina e mata dois. A gente se acha muito, então eu vou jogar solo versus duo. Então vamos nessa. Cheguei aqui no ringue, a coisa que eu mais gosto de fazer. E dessa vez eu cheguei com uma brincadeira nova aqui. Eu vou acender aqui o meu fogo de artifício. Fogo de artifício, sei lá como é que fala, eu vou acender meu fogo aqui. E quem passar por cima desse fogo é gado, é muito gado. Vou sentar aqui, vou ficar observando pra ver. Vamos ver quem é que vai passar por cima desse fogo. Eita, o cara tá vindo aqui. Quem passar é gado, quem passar é gado. Eu tô aqui observando. Vai, alguém passa por cima do meu fogo, por favor. Vamos, gente, eu tô esperando alguém passar por cima do fogo pra ver quem é gado. Quem é o gado da partida? Hum, ninguém tá passando, que saco. Ninguém passou por cima do meu foguinho, mas agora a brincadeira está online. Você que tá assistindo aí agora o meu vídeo, toda vez que você vê um fogo no ringue, você passar por cima dele, significa que você é um gado. Então lembre-se, antes de começar a partida, nunca pise no fogo. Senão você tá assumindo pra toda a população do Free Fire que você é um gado. E vamos pra partida. Primeiro que eu não gosto quando é purgatório. Eu gosto de bermuda, porque eu gosto de fazer na factore, mas vamos nessa. Eu caí aqui em qualquer lugar, só vou procurar um carrinho, porque é real mesmo que eu quero, é um carro monstro. Então por enquanto eu vou ficar com um carro normal, até o carro monstro cair, eu pegar e eu vou sair bagaçando todo mundo. Hum, ia, caí. Acho que é um pouquinho das perninhas, mas tá tudo bem, tá tudo normal. Achei uma motoca aqui agora, um duende numa motoca, gente. Só no Free Fire que você vê uma coisa dessa. Eu tava aqui de boa navegando com minha moto, do nada a minha internet começou a cair. Eu falei que conspiração é essa contra mim, minha internet 999. Ô internet, volta logo, por favor, que eu tô afim de comer meu cogumelo aqui do lado. Por favor, volte logo, adiante-se. Ai, voltou. Ai, que isso? Voltou o braço da minha boneca. Ai, gente, morri. Ai, voei. Vem comigo o cogumelo, já tava batendo a onda, mas é isso aí mesmo que segue. Vamos nessa. Já tem uma comidinha aqui, agora eu pego a minha motinha, que do nada ficou vermelha. Agora ficou preta, agora eu vou procurar um carro melhor pra atropelar os outros. Achei aqui o meu carrão, tem que ter muito cuidado, vou até dar um beijinho nele. Agora eu vou pegar o carro aqui, que ele é muito, muito, muito caro. Então vamos anobrar ele aqui, sem bater, vamos. Ai, tá batendo a moto sem querer. Ai, preciso dar ré aqui. Pronto, consegui ir sem bater, pelo menos a frente. Ai, bati a frente toda, meu Deus. Ai, as costas pelo menos estão de boa, agora eu vou lá. Ai, a pedra. Comigo tá tudo bem, agora o importante é que era o carro, tá todo bagaçado, todo destruído. Eu não vou pagar isso aqui não, vou largar esse carro no meio do mato. E vida que segue, não sei quem pegou o carro e é isso. Avistei as minhas duas vítimas e é agora que eu vou fazer o famoso boiá. Vou atropelar esse cara aqui. Ai, o cara saiu... Eita, mentira. Ai, bati na cerca, eu tô presa. Ai, deixa eu sair correndo daqui. Ai, 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 não, não, Scarlett. Essa jogada aí não foi planejada, não foi ensaiada. Eu, sinceramente, não aguento mais perder ponto nessa vida. Mas vamos voltar em uma situação aqui. Quem concorda comigo que nessa hora teve contato, eu bati o carro nele, mas não atingiu esse inimigo. Quem concorda com isso, deixa um 1 aí nos comentários. Deixa o número 1. E quem não concorda, quem acha que não bateu, deixa o número 2. E agora nós vamos pro próximo round, porque ninguém é de ferro e eu vou tentar de novo. Antes de iniciar a partida, vamos dar aquela brincadeira de novo. Deixa eu colocar aqui algum fogo de artifício. Eu quero ver quem é que vai passar agora aqui na escada. Olha um gado, passou um gado. Olha o gado aqui em cima, o ai. Ai, quem é esse outro gado que nem passou por cima do fogo, mas tá gadiando aqui. Ai, você é um gado assumido, né? Juro, juro que foi sem querer que eu passei por cima do meu próprio fogo. Eu não sou gado, gente, não valeu. Olha, não valeu, a brincadeira não serve pra mim, não. Dessa vez aqui eu não vou cair em factório, eu vou cair na zona azul, porque hoje eu tô afim de pegar a treta e atropelar todo mundo que cair na treta. Eu caí aqui em cima desse carro velho. Vai com o bumbum, tã-tã, vem com o bumbum, tã-tã-tã, mexe o bumbum, tã-tã. Tava rolando uma treta insana aqui em cima. Eu falei, eu vou chegar e vou atropelar todo mundo que tá aqui em cima. Só que tava meio complicado subir com esse carro velho aqui nessa montanha, mas consegui subir. Agora a situação era como é que eu consegui colocar esse carro aqui em cima dessa escada. Consegui colocar, eu prendi o carro e falei, ai, meu Deus, volta a mulher. Aí o cara tava trocando. Tava trocando tiro. Eu não tava de jeito nenhum conseguindo colocar esse carro velho aqui em cima. Eu falei, ó, vamos embora, viu, que isso aqui é um sinal do Free Fire dizendo que eu vou morrer. Ai, ai, vi, vou pegar meu queimão aqui pra casa. Vou aproveitar e dar uma trocadinha nesse carro velho. Deixa pro outro carro velho aqui também. É andar de carro velho, amor. Nem minha, quero caro, 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 caro. Essa ponte é minha. Ai, a ponte tem... Ai, gente do céu, que perigo o Free Fire colocando um negócio desse pra tampar. Pra tampar a ponte, gente. Pelo amor de Deus, por que isso? Tava aqui de boas andando por aqui pra ver se arranjava alguém aí do nada. Eu comecei a tomar tiro. Eu falei, ó, mulher, corre, que eu não tenho nem como mudar o carro. O cara tava acertando todos os tiros. Pela primeira vez eu vi alguém acertando tanto tiro em um carro. Eu falei, ó, meu Deus, eu tenho que sair daqui do nada. Morri, eu não entendi nada. Ai, que conspiração contra mim. Seu marginal. Menos 150 pontos por causa desse marginal. Licença todo mundo aqui, vou colocar o foguinho. Eu quero ver quem é que vai... Ai, tá me queimando, licença. Deixa eu ver quem que vai passar por cima do meu foguinho. Por mais que eu tenha colocado o foguinho. Ai, gente, já é tão rápido assim? Não entendi nada. Dessa vez eu vou cair em um local que eu sei tomar conta. Eu também vou pegar um lutezinho aqui pra mim. Porque eu acho que eu tô morrendo muito cedo. Porque eu tô sem capacete, sem colete. Vou pegar um lutezinho e depois eu vou pegar o meu carro. E pronto, vou matar todo mundo agora. Senão eu troco meu nome de M. Scarlet. Eu sei que é pra jogar só de carro. Mas nunca faz mal pegar uma dozezinha aqui, né? Eu sou uma chapeuzinho vermelha de doze. Eu sou a chapeuzinho moderna. E agora eu vou pegar o carro. Tem uns caras trocando tiro lá atrás. Eu vou lá chegar atropelando todo mundo. Errei o Rudy aqui sem querer. Mas vida que segue, vamos correndo. Botei a doze na mão e vamos entrar nessa, no carro. Passei aqui sem querer, mas vamos nessa. Quando eu cheguei perto do local, já tinha uma pessoa me atirando. Essa rapariga tava me atirando, quase me matou. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu tenho que fugir pra recuperar meu ponto. Recuperar meu ponto não, recuperar meu sangue, recuperar minha vida. Aí eu preciso ir pra algum lugar safe. Aí eu vi esse negócio aqui. Eu falei, eu vou ficar aqui atrás sem querer. Quando eu sair do carro, do nada aparecer em cima do carro. Eu falei, eu vou deitar em cima do carro aqui mesmo. E comecei a recuperar minha vida. Aí eu falei, ai, gente, eu quase morri. E aconteceu algo que eu não tava esperando. Quando eu virei a cara sem querer, olha quem tava no meu carro. Aí não tem como, gente. Não tem como. Me desculpa. Tive que dar de doze nela mesmo, porque é muito audace dessa mulher, gente. É muito audace dessa mulher entrar no meu carro sem pedir autorização. Continuei meu rumo. Fui lá pra cló que tava tendo treta. Vinha uns carinha. Eu falei, eu vou atropelar. Atropelei. Dito e certo. Matei um. Roubei um aqui. Sei lá o que foi que aconteceu. Aí do lado do outro cara começou a mentirar. Acho que era o doador. Ele desci do carro e pô, morri. Ai, gente, fui muito humilhada. Tá muito grande. Não tô conseguindo fazer nada nesse jogo, gente. Tô aqui mais uma vez mostrando a foto da minha unha. Que eu coloquei uma unha de aqui. É enorme. Eu não tô conseguindo fazer nada nesse jogo. É por isso que eu tô ruim mesmo. Tô conseguindo nem atropelar ninguém. Que vergonha. Mas eu já disse a vocês que próxima semana tudo vai estar diferente. Porque eu vou tirar essa unha de bruxa. E eu vou voltar a virar pro player que eu sempre fui. Então é isso. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Se inscrever. Deixa um desafio pra mim nos comentários. E se liga que sexta-feira tem mais videozinho novo aqui no canal. Um beijo e até a próxima.